Eu quero te convidar a fazer algo diferente nessa noite. Feche seus olhos, feche seus olhos onde você está. Talvez você chegou aqui convidado por alguém, talvez alguém te trouxe aqui e você falou lá, vambora. Talvez você nunca disse palavras para o Senhor, talvez você nunca disse para o Senhor que você realmente o ama, talvez você nunca disse para o Senhor, Senhor eu estou aqui, me usa, Senhor eu estou aqui, eu preciso do seu toque, Senhor eu estou aqui, eu preciso ser tocado, talvez você está acostumado a ser conduzido pela adoração, talvez você está acostumado a ser conduzido, ah levante as mãos, dobe suas brilhas, cante isso, cante aquilo, mas você nunca saiu da sua boca um cante com ovo, talvez nunca saiu da sua boca algo diferente. Deus te trouxe aqui para te falar que Ele quer ouvir a tua voz, Ele te reconhece na multidão, para Deus você não é só mais um homem, para Deus você é alguém, fale para Ele nesse momento. E Deus sabe o que passa na minha cabeça. E Deus sabe o que passa no meu coração, Jesus. Você sabe como é difícil estar aqui hoje. Fale-se pra Deus. Eu sou muito forte que existem pessoas que estão aqui e foi muito difícil estar aqui nessa noite. Só você e Deus sabem como foi difícil estar aqui. Eu preciso estar aqui em Deus, eu preciso ser só de hoje. Eu preciso ser cuidadoso hoje. Eu preciso ser transformado hoje. Eu preciso dar uma loja. Eu preciso dar uma loja. Mais ou menos. Mais ou menos. Eu vou dar uma loja. Eu vou dar uma loja. Eu vou dar uma loja. Estamos disponíveis para o Senhor nessa noite. Pra te adorar eu vivo, pra te adorar eu vivo, eu vivo pra te adorar. Aleluia Jesus, você pode cantar isso. Pra te adorar eu vivo, pra te adorar eu vivo, eu vivo pra te adorar. Obrigado Jesus. Nós chamamos Jesus, nós chamamos. Amém. Amém. Vocês estão bem? Eu não consigo abrir isso aqui direito, gente. Vocês estão felizes? Amém. Cara, eu quase morro antes de subir no púlpito. Vocês não tem noção. Mas quando chega aqui, já era. Tem que falar, né? Amém. Eu tô muito feliz mais uma vez estar aqui. Pregando pra minha juventude. Pra juventude que eu acredito. Cara, a gente ama vocês. De verdade. A gente entendeu que Deus quer fazer algo no Rio de Janeiro. Se Deus quer fazer algo, Ele quer usar você. Ele quer usar a juventude biuã. E eu tenho um privilégio muito grande de ser porta-voz junto com o pastor Tiago. De conduzir isso. De tentar participar da mudança do Rio de Janeiro. E eu tenho certeza que Deus quer te usar. Eu tenho certeza que Deus quer transformar a sua vida. E se você não me conhece. Meu nome é Tiago Gomes. E eu não sei o que eu sou não, pastor. Não sei. Não sou pastor ainda não. Tá algum dia. Mas eu tô aqui junto com o pastor Tiago. Conduzindo essa juventude. E é um prazer estar aqui nessa noite. E o Senhor vai falar com a gente. Amém? E eu quero te levar a pensar nessa noite. Será que a gente realmente crê na mudança das pessoas? Será que realmente você crê na mudança dessa pessoa que tá do seu lado? Você olha pra cara dela assim e fala. Pô, isso aqui mudou nada. E isso aqui é fogo de palha. Será que realmente você crê que Deus pode fazer algo? Que Deus pode mudar uma pessoa da água pro vinho? Será que realmente você crê na mudança daquelas pessoas da tua célula? Porque se você realmente cresse na mudança das pessoas. Você daria voz pra elas. A gente precisa entender de uma vez por todas, meu irmão. Que não é o Tiago que muda. Que não é você que muda. É o Espírito Santo de Deus que muda alguém. E se a gente não crê na mudança de uma pessoa. Automaticamente a gente não crê no poder do Senhor Jesus. Concordam comigo? Se a gente não crê na mudança de uma pessoa. Automaticamente a gente não crê no poder de Jesus. Na palavra de Deus a gente vê várias pessoas. Que foram transformadas. Que foram impactadas pelo Espírito Santo de Deus. Você tá aqui e você foi mudado também. Como você acha que aquele seu vizinho, aquele seu pai, aquela sua mãe não pode mudar? Se você mudou. Se Deus te transformou. Se Deus impactou a sua vida. Meu irmão, a gente precisa crer. Que Deus pode mudar. Que Deus pode fazer infinitamente mais. De tudo aquilo que pensamos e imaginamos. Deus pode transformar. Mas a gente precisa fazer a nossa parte. E a gente precisa crer. Que Deus pode fazer a mudança nas pessoas. E hoje eu quero falar sobre uma protagonista. Tiago, o que é protagonista? A pessoa principal, né? Quando se escreve uma novela. Ou se faz um filme. Tem sempre lá o protagonista. E eu quero falar sobre uma pessoa hoje. Eu quero falar sobre Maria Madalena. Quem foi essa mulher? Ih, Tiago. Quem foi essa mulher? Ousada? Quem foi essa mulher que a Bíblia relata? Os evangelhos relatam de uma forma única. Não sei se você sabe. Mas Maria Madalena é a mulher mais falada nos evangelhos. Uau. Maria Madalena é a mulher mais falada nos evangelhos. E Maria Madalena, muitos estudiosos, gente. Falam que Maria Madalena não foi uma prostituta. Você sabia disso? Ih. Muitos estudiosos falam. Eu estou falando que estudiosos falam, tá? Que Maria Madalena não foi uma prostituta. E sim uma viúva. Maria Madalena, ela morava. Era de Magda. Uma vila de pescadores próximo ao mar da Galiléia. E estudiosos falam que essa mulher era uma viúva. E tinha algumas posses. Mas... Ah, estudiosos, então. Mas a gente tem uma certeza que essa mulher, ela foi transformada pelo Espírito Santo de Deus. A gente tem certeza que essa mulher, ela foi impactada por Jesus. A gente tem certeza, a Bíblia afirma que essa mulher, ela teve encontro com Jesus. Que ela foi importantíssima no ministério de Jesus. Maria Madalena foi impactada pelo Espírito Santo de Deus. Maria Madalena foi transformada pelo Espírito Santo de Deus. E a Bíblia vai falar que a primeira vez que ela teve encontro com Jesus, ela foi liberta de sete demônios lá em Lucas 8, 2. E a Bíblia também vai afirmar que ela estava no momento da crucificação, aos pés da cruz. Maria Madalena, a Bíblia fala que ela largou tudo para seguir a Jesus. Ela foi impactada por Jesus. Ela foi liberta daqueles sete demônios. E ela, depois disso, ela saiu à procura de Jesus. Ela participou do ministério de Jesus. Eu posso te afirmar que ela também foi uma discípula de Jesus. Mas hoje eu quero entrar fundo no texto de Marcos, capítulo 16. Você pode abrir a sua Bíblia em Marcos, capítulo 16, evangelho de Marcos. E essa história é uma história linda, gente. Ao mesmo tempo, uma história triste, mas com seu final feliz. Amém? Hoje vai ter final feliz aqui, amém? Amém? Adeus. E Marcos, o contexto, antes de você estar abrindo aí, Marcos 16, versículo 1. A partir do versículo 1, tá, gente? Mas enquanto você está lendo aí, eu quero entrar no contexto, sabe, de Marcos. Marcos é um capítulo muito difícil. Por quê? Porque Jesus tinha sido crucificado. A primeira parte do capítulo 16, Marcos, fala da tristeza dos discípulos. Fala do momento que ali se encontrava o momento de luto, o momento de tristeza, o momento de dor, o momento de queda. A nossa esperança acabou. Jesus morreu. Jesus morreu. E agora? O que vamos fazer? Para onde a gente vai agora, se só Ele tinha as palavras de vida eterna? Você já passou por algum momento de luto? Jesus não era somente uma pessoa especial. Jesus não era somente um cara legal. Jesus era a solução para a vida deles. E, de repente, a solução tinha acabado. De repente, não tinha mais Jesus. De repente, a notícia era de luto. A notícia era de morte. A notícia era de desespero. E agora? O que vamos fazer? A gente esperava para o Messias. E agora? Não existe mais esperança para nós. É nesse contexto que o capítulo de Marcos, capítulo 16, a partir do versículo 1, fala. Você já abriu? Amém? Marcos 16, eu vou ler então. Quando terminou o sábado, Maria Madalena, Salomé e Maria Mãe de Tiago, compraram especiarias aromáticas para ungir o corpo de Jesus. No primeiro dia da semana, bem cedo, ao nascer do sol, elas se dirigiram ao sepulcro. Perguntando umas às outras, quem removerá para nós a pedra da entrada do sepulcro? Mas quando foram verificar, viram que a pedra, que era muito grande, havia sido removida. Entrando no sepulcro, viram o jovem vestido de roupas brancas, assentado à direita, e ficaram amedrontadas. Não tenham medo, disse ele. Vocês estão procurando Jesus, o Nazareno, que foi crucificado. Ele ressuscitou. Não está aqui. Veja o lugar onde havia um posto. Vão e digam aos discípulos dele e a Pedro. Ele está indo diante de vocês para a Galiléia. Lá vocês o verão, como ele disse. Tremendo e assustadas, as mulheres saíram e fugiram do sepulcro. E não disseram nada a ninguém, porque estavam amedrontadas. Quando Jesus ressuscitou na madrugada do primeiro dia da semana, apareceu primeiramente a Maria Madalena, de quem havia expulsado sete demônios. Ela foi e contou aos que ele tinha estado. Ela foi e contou com ele, tinha estado. Eles estavam lamentando e chorando. Quando ouviram que Jesus estava vivo e fora visto por ela, não creram. Amém? Eu estava falando sobre acreditar nas pessoas, não é? E eu quero que hoje você pense nisso. Além de acreditar nas pessoas, eu quero que você acredite em você também. Porque Deus acredita em você. Deus acredita tanto em você que te colocou aqui hoje. Deus acredita tanto em você que está te dando uma voz. Deus acredita tanto em você que te ama incondicionalmente. A Bíblia fala que ele se fez maldição por mim e por você. A Bíblia fala que ele morreu naquela cruz e ao terceiro dia foi ressuscitado. E hoje você pode ter acesso livre ao Pai. Hoje você pode ter acesso livre a Deus. E esse contexto de Marcos 16 fala que naquele momento, Maria Madalena, junto com as outras mulheres, tinha ido ao sepulcro. Mas para que elas tinham ido àquele sepulcro? A Bíblia fala que elas foram para ungir o corpo de Jesus. Elas foram ungir um corpo morto. Vocês concordam comigo? Qual era a motivação de Maria Madalena? Qual era a motivação daquela mulher? A motivação certa, gente. Num mundo incerto. A motivação dela era apenas ungir o corpo de Jesus. A motivação dela era apenas cuidar do corpo de Jesus. Ela não tinha outra motivação. Ela não tinha outra vontade. Eu só quero cuidar do corpo dele. Eu só quero cuidar do corpo dele. Esse, esse mesmo que mudou a minha vida, que transformou a minha história. Esse que impactou o meu destino. Esse que transformou completamente a minha vida. Eu só quero ungir pela última vez. Ela não foi até o corpo de Jesus para pedir alguma coisa. Ela não foi até o corpo de Jesus para buscar um milagre. Ela foi apenas para cuidar do corpo de Jesus. Qual é a sua motivação quando você se encontra com Jesus? Qual é a sua motivação, meu irmão, quando você tira o seu tempo para sódio com Deus? Na sua devocional? O que prevalece são os seus pedidos? Ou você quer ter prazer na presença do Senhor? Maria Madalena, ela estava ali, disposta a cuidar do corpo de Jesus. Qual é a sua motivação de estar aqui hoje? Ah, eu vou ali para jogar um videogame. Eu vou ali para jogar um footmesse. Vou aprender, hein? Vou ali porque é legal estar com aquela galera linda. Vou ali para ministrar o louvor. Vou ali. Qual é a sua motivação de estar aqui sentado hoje me escutando, gente? A nossa motivação deve ser amar a presença do Senhor. Amar. Eu preciso amar a presença. Eu quero valorizar aqueles momentos que eu estou com Deus. Não importa mais nada. Não importa ninguém. Eu quero estar na presença de Deus. Eu não estou, Jesus, eu não estou na tua presença para pedir alguma coisa. Não é errado pedir alguma coisa para Deus, não. Mas existe uma relação de só pedir errado. A Bíblia fala, pedir e dar-se-vos-á. Mas se você só entra na presença de Deus para pedir alguma coisa, aí está errado. Precisamos estar com o coração fixo no Senhor Jesus. Passar tempo, amar a presença de Deus. Qual foi a última vez que você foi para o seu secreto? Qual foi a última vez que você trancou a sua porta e disse, Jesus, eu estou aqui. Para te amar. Eu estou aqui para desfrutar da tua presença. Eu estou aqui para passar tempo contigo. Eu estou aqui porque eu preciso de ter tempo com o Senhor. Qual foi a última vez que você fez isso, meu irmão? Qual foi a última vez que você realmente disse para o Senhor Jesus, Eu estou aqui porque eu quero passar tempo com você. E eu não quero olhar mais Instagram agora. Eu não quero botar uma música que é da moda. Eu só quero ouvir as suas palavras nessa noite, ou nesse dia, nessa manhã. Não importa. Qual foi a última vez que você entrou e buscou realmente a face de Jesus? Não tem vida cristã sem busca constante, gente. Vou afirmar mais uma vez isso. Não tem vida cristã sem busca constante. Se você não busca o Senhor, se você não tem intimidade com Jesus, Se você não entra no seu quarto, se você não tem momentos com Ele, Não tem vida cristã. Precisamos estar mais próximos de Jesus e com motivações certas. Motivações certas. Maria Madalena, ela foi cuidar. Vivemos num contexto onde as pessoas buscam o Senhor pelo que é, pelo que Ele pode oferecer. Voltamos ao Senhor, voltamos às Escrituras, Uma coisa que Deus tem incomodado demais, gente. A falta de busca pela Palavra de Deus. Qual foi a última vez que você leu a Bíblia? Qual foi a última vez que você falou, Jesus, eu vou ler a Bíblia. Eu vou buscar uma revelação. Eu vou buscar aquilo que o Senhor quer me dizer através da Bíblia. Estamos vivendo uma juventude, eu não falo da nossa juventude, Mas a nossa juventude está inclusa também. Vivemos em uma juventude de bebês espirituais. Sabe por que muitos de nós são bebês espirituais? Porque não buscam na Palavra de Deus. Porque não tem intimidade com o Espírito Santo. Porque não desfruta da Palavra. Meu irmão, a gente precisa ler Bíblia. O que falta na nossa geração é Bíblia. O que falta na nossa geração é Bíblia. Eu tenho escutado cada coisa, sabe? Você fala, meu Deus. Vamos ler a Bíblia, gente. A Bíblia fala que a gente ia padecer por falta de conhecimento. Se você não tem conhecimento, você não tem nada. Apesar do contexto de morte, de fracasso, Não fez com que Maria Madalena pensasse em outra coisa. Vocês concordam comigo que Maria, Quando Jesus morreu, ela poderia ter ido embora? Vocês concordam comigo isso, gente? Ela poderia ter ido embora. Voltar para a sua casa, voltar para a sua terra, Voltar para as suas coisas, sei lá. Ela poderia ter ido embora. Mas uma coisa a gente precisa entender. Maria Madalena foi transformada. Quem é transformado não volta atrás. Quem é transformado não volta atrás. Quem teve um pacto com o Senhor, Quem teve um encontro verdadeiro com o Jesus, Não pense em voltar atrás. Não pense em voltar para a sua vida antiga. Porque eu creio que a Maria Madalena Olhava para a vida antiga dela. Ele me curou. Ele me libertou de sete demônios. Eu não posso voltar para a minha vida antiga. Porque ele me deu uma nova vida. Porque ele me deu uma nova história. Porque ele me deu um novo momento. Porque ele me deu uma nova vida. Eu não posso voltar mais para a minha vida antiga. Eu não posso voltar mais para o passado. Porque eu fui transformado. Quem é transformado, gente? Não volta atrás. Não volta atrás. Talvez você chegou aqui e tem coisas passando na sua cabeça. Pessoas te puxando para baixo. Pessoas te puxando para um outro contexto que você não está acostumado. Não volte atrás. Não volte atrás. Jesus te transformou. Jesus te mudou. Não volte atrás. Não volte ao vômito. Não volte ao vômito. E a palavra, ela continua. Não tenha medo, disse ele. Vocês estão procurando Jesus, o Nazareno. Que foi crucificado. Ele ressuscitou. Não está aqui. Vejam de lugar onde havia um posto. Vão e digam aos discípulos dele. E a Pedro. Ele está indo adiante de vocês para a Galiléia. Lá vocês o verão, como ele disse, tremendo e assustadas, as mulheres saíram e fugiram do sepulcro. E não disseram nada a ninguém, porque estavam amedrontadas. Elas estavam desesperadas. Vocês concordam comigo que o medo não pode nos paralisar? O medo naquele momento paralisou. Vocês concordam comigo, gente, que era uma notícia boa? Aquele anjo disse para aquelas mulheres. Disse para Maria Madalena. Ele ressuscitou. Isso é uma notícia de alegria. Mas o medo fez com que elas olhassem para aquela notícia e não se alegrassem com aquilo. Tivesse medo. Talvez o medo está te paralisando. E não está te trazendo a alegria que você precisa ter. Não existe nada melhor do que ser um cristão, gente. Não existe nada melhor do que ser separado por Cristo. Não existe nada melhor do que ser separado pelo Senhor Jesus. E, às vezes, você está andando cabelo de baixo porque você está com medo. Com medo do que vai acontecer, com medo das circunstâncias, com medo da sua família não acreditar em você. Por medo não suprir as suas carências. O medo acaba nos paralisando. Há quatro anos atrás, mais ou menos, Eu ainda trabalhava com administração, trabalhava com consultoria. Eu estava no trabalho e, de repente, minha mãe me liga e disse Tiago, teu pai passou mal e ele está no hospital. E me disseram que ele está na sala vermelha. Meu irmão, eu não sei que sala é essa. Mas me causou um desespero tão grande, mas tão grande. Como assim meu pai está numa sala vermelha no hospital? Eu não entendo, não entendi nada. Meu pai, um dia antes, estava muito bem. E, de repente, eu peguei minhas coisas, fui direto para o hospital. E no hall ali de espera. E encontrei com a minha mãe. E nada de notícia de lá de dentro. E, meu Deus, aquele desespero. Eu passei, fui passar um tempo de oração com Deus. Falei, Jesus. E logo eu senti o Espírito Santo falando para mim. Cadê a fé que tanto você prega? Cadê o Deus que tanto você diz que crê? Cadê o Deus que você fala que acredita para todo mundo? Agora é a hora de acreditar em mim. Agora é a hora de acreditar no que eu estou fazendo. Naquele momento, foi um soco no estômago, né? E depois eu vi meu pai saindo de lá, rindo, me zoando ainda. Mas talvez você chegou aqui e você está passando por um desespero na tua vida. E Deus está falando para você. Eu sou o seu Deus. Não tenha medo. Não tenha medo. Eu estou contigo. A Bíblia fala. Eis que estou com você até a consumação dos séculos. Eu estou com você até a consumação dos séculos. Não tem um dia que eu não sei. Não tem um dia que eu não esteja com você. Não tem um dia que... Não tem nada na tua vida que eu não sei. Confie no Senhor, meu irmão. Confie no Senhor. Não faça. A gente crê. A gente escuta muito isso. Esse versículo é bem conhecido. O verdadeiro amor lança fora todo medo. Mas se a gente confiasse realmente no verdadeiro amor... O nosso medo sumiria. O seu medo sumiria. Está na hora de você crer no Deus que você serve. Está na hora de você crer no Deus que você fala. Está na hora de você crer no Deus que você ora. Está na hora de você crer num Deus que pode fazer infinitamente mais. Está na hora de você crer num Deus que te ama incondicionalmente. Aquelas mulheres, elas ficaram desesperadas. E aquilo que era para elas terem feito, não fizeram. Por quê? Porque o medo paralisou. Será que o medo tem te paralisado? Será que o medo de falar de Jesus na sua faculdade tem te paralisado? Será o medo de falar de Jesus para a tua família tem te paralisado? Será o medo de testemunhar de Jesus tem te paralisado? Hoje Deus te trouxe nesse lugar, meu irmão. Porque Ele quer acabar com o seu medo. Ele quer acabar com esse sentimento de aflição. Com esse sentimento de desespero. Com esse sentimento de vazio. Ele é um Deus que quer te mostrar um novo caminho. Um perfeito caminho. naquele momento, eu naquela sala de hospital, eu falei, Deus, eu preciso confiar no Senhor. Eu não sei qual vai ser o diagnóstico do médico. Eu não sei qual é a circunstância que me espera. Mas eu confio em ti. É muito fácil dizer que a gente confia em Deus, não é, gente? É muito fácil. A gente canta, a gente levanta a mão e fala, Jesus, eu confio em ti. Eu confio no Senhor. Mas na hora H. Mas quando as coisas têm que acontecer, será que você tem querido realmente? Ou tem se desesperado como aquelas mulheres? Como Maria Madalena se desesperou? O medo não pode te paralisar. O medo, juventude, Biwan, não pode te paralisar. Deus quer transformar o Rio de Janeiro. Deus quer transformar a sua família. Deus quer transformar você e o seu medo. Não pode te paralisar. Amém, gente? Amém? Vamos lá? Me ajuda, Jesus. Precisamos entender e acreditar que a mudança é real. E no versículo ainda fala, quando Jesus ressuscitou, na madrugada do primeiro dia da semana, apareceu, primeiramente, a Maria Madalena, de quem havia expulsado sete demônios. Gente, isso te empolga? Quando eu li esse texto, eu falei, meu Deus, olha isso, cara. Ele primeiro apareceu para essa mulher pecadora. Ele primeiro apareceu para uma mulher desacreditada. E a Bíblia, ela enfatiza isso. A mulher que tinha sido liberta de sete demônios. A Bíblia, ela fez questão de morar. Ela fez questão de falar. Eu mudo as pessoas. Eu transformo as pessoas. Jesus, ele fez questão de dizer, aquela mulher que era aprisionada por demônios. Aquela mulher que ninguém dava valor para ela. Eu acreditei nela. Eu acreditei nela. Meu irmão, isso precisa te empolgar. Porque o mesmo Deus que acreditou naquela mulher, é o mesmo Deus que acredita em você. É o mesmo Deus que acredita em você. É o mesmo Deus que acredita que você é capaz. É o mesmo Deus que acredita que pode te dar uma voz. A morte de Jesus, para ela, não era somente uma perda de um líder. Ou de alguém que ela amava. Mas a perda de si mesmo. Dela, Jesus tinha expulsado sete demônios. Ou seja, com ela, ela fez a experiência da libertação do mal, para o encontro com a vida em Deus. Para aquela mulher, a morte de Jesus, não era somente uma morte de alguém legal. Não era a morte de alguém bacana, um líder grande. Não. A morte de Jesus, era a sua morte. E a partir do momento, quando Jesus ressuscitou, ela ganhou vida novamente. Como eu e você, ganhamos vida novamente. Você entende isso, meu irmão? Na verdade, para Maria, como para todos nós, o encontro com Jesus, foi o encontro com si mesmo. Deus é mais íntimo de nós, que nós mesmos. Aí, Santo Agostinho fala o seguinte, gente. Ele é tão próximo, mas tão próximo, que até os fios da nossa cabeça estão contados. Uau! Jesus ressuscitou. E nos trouxe vida. E aquela mulher, naquele contexto. Ela realmente, ela realmente, ela creu, ela falou, olha, Jesus está devolvendo a minha vida. Jesus está devolvendo a minha história. Jesus está devolvendo. Deus está devolvendo uma nova vida. Ela foi. Ela foi naquele encontro. Jesus mudou a vida daquela mulher. Como Ele está aqui, Ele quer mudar a tua vida também. E eu quero ainda concluir a palavra com vocês. Lendo mais alguns versículos. Ela foi e contou aos que com Ele tinham estado. Eles estavam lamentando e chorando. Quando ouviram que Jesus estava vivo e fora, e fora vista por ela, não creram. Depois de Jesus ter aparecido para ela, Maria Madalena logo foi falar para os discípulos. Mas eles não creram. Eles não creram porque não foi Maria Madalena que disse. Vocês acreditam nisso, gente? Eles não creram não porque era uma mulher que estava falando. Não, nada disso. Eles não creram porque eles estavam completamente desesperados. E a palavra de Deus diz que eles estavam chorando. Eles estavam desesperados. Jesus estavam reclusos. Essa palavra é essa. Eles estavam em um lugar fechado. E desesperados, chorando. Tristes. E a partir do momento que Maria Madalena fala para eles. Jesus ressuscitou. Eu vi. Eles não acreditaram. Em um mundo de desespero, sofrimento. Será que estamos dispostos a falar mesmo que não acreditem na nossa mensagem? No mundo de um caos que estamos vivendo. Será que você está disposto a falar mesmo que o mundo não crê na sua mensagem? Não crê na mensagem de Jesus? Será que Ele pode contar com você? Será que Ele pode contar com a sua disponibilidade? Jesus, Ele conta com você? Jesus, Ele conta com você? Como Ele contou com Maria Madalena para falar com os seus discípulos? Como Ele conta comigo hoje? Eu acredito que Deus pode mudar com a vida com a vida de Maria Madalena. Eu acredito que Jesus pode te tocar hoje e mudar completamente a sua história. Talvez você chegou cheio de marcas, de dores e tudo o que você precisa é de um toque de Jesus. Tudo o que você precisa é de uma real mudança. Tudo o que você precisa nessa noite é que Jesus te toque. Talvez você está como aquela mulher, Tiago, minha vida está um caos, minha vida está um desespero, eu preciso de um toque. Talvez você foi em tantos outros lugares, talvez você já fez coach, você já foi no psicólogo, você já fez tudo e nada mudou. O que você precisa realmente nessa noite é de um toque de Jesus. O que você precisa realmente nessa noite é ter a transformação como Maria Madalena teve. Essa mulher, essa viúva, desacreditada pela sociedade, possuída por sete demônios, de repente vira uma ajudadora de Jesus, de repente vira uma discípula de Jesus, de repente tem o privilégio de ser a primeira a ter visto Jesus. Jesus é especialista de trazer o que ninguém dá valor, o que ninguém acredita e mudar completamente essa pessoa, e mudar completamente o destino dessas pessoas. Você pode ficar de pé no seu lugar? Você pode ficar de pé no seu lugar? Você pode fechar seus olhos? Eu sinto muito forte nessa noite que Deus está querendo mudar destinos. Deus quer mudar corações nessa noite? Deus quer transformar pessoas nessa noite? Deus quer transformar a sua vida nessa noite? Eu não creio num Deus que só fez coisas no passado, eu não creio num Deus que só fez no passado, eu creio num Deus vivo, meu irmão. Eu creio num Deus que quer te transformar, que quer mudar a sua história, que quer mudar o seu coração. Eu creio num Deus que quer transformar completamente. Eu creio num Deus que quer te dar uma nova vida. Eu creio num Deus que quer tirar todo o medo que está dentro do teu coração. Eu creio num Deus que pode transformar completamente a sua existência. Você pode fechar seus olhos e começar a falar com Deus? Falar, Jesus, eu estou aqui. Jesus, eu estou aqui e eu preciso de um toque seu. Jesus, eu estou aqui e eu preciso ser transformado pelo Senhor. Jesus, eu sei que basta só um passo para o Senhor fazer mudar completamente a minha história. Eu creio, Jesus, eu creio que o Senhor pode transformar a minha história. Você creio que Deus pode transformar a sua história nessa noite? Você creio que Deus pode te dar um destino novo? Você creio que Deus pode transformar a sua vida da água para o vinho? Eu creio na sua mudança. Eu creio na sua transformação. Eu creio que um Deus que pode te libertar. Eu creio num Deus que pode te transformar. Não existe impossível para o Senhor. Não existe vida difícil para o Senhor. Feche seus olhos e comece a falar com Ele. Jesus, eu estou vivendo isso. Jesus, eu estou vivendo aquilo. Jesus, eu já trilhei tantos caminhos. Eu não acredito em mim. Começa a falar isso para Ele. Começa a falar isso para Ele. Jesus, nós chamamos Jesus. Nós chamamos porque o Senhor nos amou primeiro. Nós chamamos Jesus. E nós cremos na sua real mudança, Jesus. Nós cremos no seu poder, Pai. Nós cremos em Jesus. Pai, eu não sei. Eu não conheço os corações dessas pessoas, Pai. Eu não conheço a trajetória de cada uma dessas pessoas que estão aqui. Mas eu creio no teu poder, Jesus. Eu creio que o Senhor pode transformar as nossas vidas, Pai. Eu creio que o Senhor pode fazer algo novo nas nossas vidas, Pai. Eu creio, Jesus, que o Senhor pode nos libertar, nos transformar, fazer algo, mudar completamente as nossas vidas. Jesus, nós chamamos, nós chamamos. Jesus, nós chamamos. E se você hoje, se você realmente crê que Deus pode fazer algo na sua vida, eu quero que você ore comigo. Eu quero que você ore e fale, Jesus, eu sei que o Senhor pode transformar a minha vida. Eu sei que o Senhor pode mudar a minha vida hoje, agora. Eu sei que o Senhor quer transformar a minha vida hoje, agora. Se você é essa pessoa que precisa hoje entregar a sua vida para Jesus. Se você é essa pessoa que precisa realmente dar um passo. Como aquela mulher foi liberta por Jesus. Como Maria Madalena foi liberta por Jesus. Jesus quer te libertar hoje, agora. Agora é hoje o seu dia. Então feche seus olhos e faça essa oração comigo. Jesus, eu creio na sua libertação. Eu creio no seu toque. Eu creio na sua mudança. Eu creio que o Senhor pode mudar a história da minha vida. Eu creio que o Senhor pode mudar a trajetória da minha vida, da minha casa. Eu creio que o Senhor pode fazer infinitamente mais. Eu creio, Senhor, que o Senhor pode transformar completamente a minha história. Deus, e nessa noite eu te entrego a minha vida. Eu entrego o meu coração. Eu entrego o Senhor. Eu te entrego a minha vida completamente, Pai. Deus, faz o que o Senhor quiser fazer. Eu te dou o controle. Eu te dou o governo da minha vida. Eu te dou o governo da minha história. Eu te amo, Jesus. Se você fez a sua oração, eu queria pedir pra acender a luz pra mim. Se você fez a sua oração nessa noite, ninguém tá te olhando. Eu quero que você levante sua mão rapidinho aqui pra mim. Se você fez a sua oração, aleluia. Se você fez a sua oração, eu quero que você faça um sinal aqui pra mim. Amém. Se você fez a sua oração, eu quero que você faça um sinal assim pra mim. Aleluia. Aleluia. Eu quero te pedir mais uma coisa. Amém. Glória a Deus. Aleluia. Eu quero pedir pra você vir aqui na frente. E se você viu essa pessoa que fez o sinal, vem com ela. Fala pra pessoa. Pergunta pra pessoa que tá do seu lado. Você fez essa decisão hoje? Vem aqui. Jesus tá te convidando nessa noite. Jesus tá convidando nessa noite. A gente vai tá cantando louvor. E se você entende hoje que precisa de uma transformação. Se você entende hoje que precisa de um toque do Senhor. Se você fez a sua oração comigo. Eu quero que você venha aqui na frente dizendo. Senhor, eu te aceito como o Senhor da minha vida. Eu te aceito como o Senhor da minha vida. Hoje é seu dia, meu irmão. Hoje é de seu dia. Não deixe essa oportunidade passar. Não deixe essa oportunidade passar. Jesus quer transformar a sua história. Jesus quer transformar a sua vida. Aleluia.